Caríssimos irmãos e irmãs, todo primeiro domingo temos um compromisso de estarmos aqui na Fundação Nazaré de Comunicação para agradecer a Deus por todas aquelas pessoas que generosamente tem participado da nossa família Nazaré porque são as pessoas que mantém os nossos meios de comunicação. E aqui nessa Santa Missa o meu apelo a que todos os que se encontram aqui e quem está em casa se torne também apóstolo, divulgador deste serviço, deste trabalho de igreja para que a boa nova do Evangelho possa chegar a todos. Quando nosso Senhor mandou levar o Evangelho, Ele disse que tinha que chegar até os confins da terra. Se eu fico pensando que os confins da terra são do outro lado do mundo, é bom prestar atenção que às vezes esses confins da terra estão na minha vizinhança, porque existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar do nome de Jesus ou não o acolheram. Nesta manhã, na catedral, às 9 horas, eu farei o envio dos missionários do nosso projeto Igreja de Belém em Missão. Preparado com tanto carinho e a partir de hoje nós chegamos ao trabalho missionário com um roteiro de visitas, de atividades missionários que serão realizadas, esta cruz que trago aqui, será entregue agora mesmo a estes missionários. Para que seja o sinal de que eles percorrem todos os lugares em nome da igreja, em nome da nossa arquidiocese, para levar a boa nova de Jesus. Ouvimos agora mesmo no Evangelho, que Jesus, quem prestou atenção no domingo passado, ele foi a sinagoga de Nazaré e ali fez uma proclamação bonita, era o início do seu ministério. O Espírito do Senhor está sobre mim, por isso ele me ungiu para trazer a libertação, anunciar um ano de graça da parte do Senhor daí por diante. Acontece que a continuação deste Evangelho bonito é o que nós ouvimos agora, veja a força da palavra de Jesus. De repente ele se levanta e olha para o povo todo que estava ali na sinagoga, como nós estamos reunidos nesta manhã, e disse assim, hoje se cumpriu esta palavra da escritura, que vocês acabaram de ouvir. Para um judeu, ouvir esta palavra era algo muito forte. Hoje se realizou aquela palavra da escritura, ele estava dizendo que ele é aquele sobre o qual repousa o Espírito do Senhor. A expressão era muito bonita, quando dizia assim, que as pessoas ficavam encantadas, palavras cheias de encanto, que brotavam da boca de Jesus. Mas ele faz uma passagem muito interessante. Ele aí começa a dizer, pois é, vocês vão dizer que precisa fazer aqui também uns milagres. E as pessoas começaram a ficar bravas. As mesmas que tinham elogiado, que ficavam encantadas com a sua palavra, logo reagiram e até queriam matá-lo, queriam julgá-lo do alto do monte. E ele escapou e continuou, diz o Evangelho, continuou o seu caminho. Coisa semelhante já era prevista, como ouvimos na primeira leitura de hoje. O profeta sabendo que ele ia ter uma missão, mas que essa missão não seria fácil para ele. Aqui vem a nossa reflexão. O Evangelho hoje, 3 de fevereiro de 2013, o Evangelho precisa se realizar. Quando eu entrego a cruz missionária hoje, a essas pessoas que foram preparadas, eu estou dando a elas uma responsabilidade de levar a boa nova. Mas eu tenho que ser muito realista com essas pessoas, como tem que ser realista com todos vocês que aqui se encontram, ou que nos acompanham de sua casa. Se você se decidiu viver o Evangelho, ou se você se decidiu anunciar essa palavra do Evangelho, tenho a certeza de que alguma coisa isso vai lhe custar. Não passa batido e não fica barato. Se você quer ser fiel a Jesus, tem que se preparar para a aprovação. O mistério de Jesus Cristo é assim. Ele tem dois lados. A morte e a ressurreição. A cruz tem a sua continuidade na Páscoa. Você morre e ressuscita. Se você quer anunciar o Evangelho de Jesus, deve anunciá-lo todo na sua verdade. Também naquilo que incomoda as pessoas. Deus não vai a vida inteira passar a mão na nossa cabeça. Ele vai nos dizer aquilo que é certo, aquilo que é a nossa salvação, que é a nossa liberdade, que é a nossa felicidade. Como passar de um lado para o outro? Talvez a gente faça uma pergunta com a expressão muito simples. Como aguentar o tranco? Como nadar contra a correnteza? Como fazer isso? O apóstolo São Paulo, na segunda leitura de hoje, explica de uma forma muito simpática e forte. Não é apenas com as forças humanas, não é só a minha cabeça, não é um livro, não. É quando eu tenho uma realidade chamada caridade. O que é caridade? O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amor de caridade é um amor que tem a medida do amor do próprio Deus. Se eu quiser bem ao meu próximo, só com o amor humano, eu posso parar na simpatia, posso parar na antipatia, posso selecionar as pessoas, posso conversar só com quem me elogia, com quem me trata bem. Se eu tenho a preocupação ou desejo de acolher o amor do próprio Deus, eu vou além dos limites humanos. Como um missionário, um evangelizador deve ir ao encontro das pessoas, procurando ter em seu coração, a medida do amor de Deus que é a massa em medida. E esse amor de Deus faz com que ele enfrente também as dificuldades. Vale para todos aqueles que querem viver como cristãos, que querem acolher em si a boa nova do evangelho, e que querem, como diz o evangelho, continuar o seu caminho, não perdendo qualquer oportunidade para fazer o bem, para testemunhar a verdade do evangelho, para buscar o relacionamento com cada pessoa, mesmo sabendo o quanto isso nos custa, se queremos ser fiéis a Deus. Nós queremos, irmãos e irmãs, pedir essa graça para todos nós, que hoje, a Eucaristia de domingo, nos faça fiéis ao evangelho, nos dê a coragem, para enfrentar também todas as dificuldades, na busca da fidelidade a nosso Senhor. e voltando à cruz, é exatamente esse sinal do amor de Deus. Sempre me impressiona olhar para a cruz. A cruz tem duas hastes, uma que aponta para o alto, é o amor a Deus. E a outra aponta para os lados, o amor ao próximo. Onde se encontra isso aqui? No coração do próprio Cristo. esse amor de caridade, que só Ele tem para oferecer, porque derrama o Seu Espírito em cada um de nós. Passamos um breve momento de silêncio, para acolher o que a Palavra de Deus nos anuncia. e depois a Ti-Ca, e depois a Ti-Ca. Anda a Usaristia de domingo, E depois a Ti-Ca. A Ti-Ca. Obrigado.